Olá pessoal, tudo bom? Que saudade que eu tava de sentar na frente da câmera e de conversar com vocês, de papiar, de jogar a conversa fora. Eu gravei o tempo todo na viagem, vocês devem estar acompanhando aí pelos vlogs, mas é diferente de você sentar e ter a sua atenção 100% só pra isso. É claro que a viagem é maravilhosa, a gente descansa, relaxa, esquece do mundo, mas aquilo que a gente gosta a gente sente saudade. Eu amo gravar vídeo, então eu tava com muita, muita, muita saudade mesmo. E bom, vamos começar. Os vídeos que eu vou gravar hoje vão ser todos de comprinhas, eu vou dividir em 3 vídeos. Um vídeo que vai ser só de produto de beleza, de maquiagem, produto de cabelo, enfim, dessas coisas mais de cosméticos. Outro vídeo que vai ser só de roupas e outro vídeo que vai ser só de acessórios, bolsa, sapato e besteirinhas que eu fui comprando durante a viagem, lembrancinhas. Coisas que eu acho relevante de mostrar pra vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito grande e aí vocês vão cansar de ficar assistindo. Então eu vou dividir nesses 3 vídeos pra facilitar pra mim e pra vocês, tá? Bom, eu vou começar mostrando pra vocês os produtinhos de beleza que eu comprei, porque eu acho que é o vídeo que todo mundo mais gosta de assistir. Eu, pelo menos, adoro ver o que tem de novidade, o preço das coisas lá fora, porque aqui no Brasil algumas coisas são bem carinhas. Então é legal você estar por dentro de quanto que custa lá fora, se você vai viajar e você consegue ter uma ideia do que é legal de comprar ou não, tá? Bom, eu vou começar pelos produtos de pele e a maioria deles são todos de Paris, da Pharmacity, que é uma perdição de farmácia, meninas. É uma loucura. Meu marido que o diga, porque a farmácia é assim, ela é pequenininha e lotada, lotada, lotada de mulheres loucas, malucas, piradas pelos produtos e querendo comprar tudo e querendo saber pra que serve cada coisa. E o engraçado é que a maioria das vendedoras são francesas, né? Então elas falam em francês. Acho que a maioria fala inglês, porque lá eles falam bem o inglês, mas muita gente não fala inglês, eu mesmo não falo. Eu tava com o meu marido e ele fala bem, então eu ficava pedindo pra ele traduzir pra mim, coitado, ele ficava meio maluco. E tem muita brasileira lá querendo comprar tudo também, e só tinha uma vendedora que falava português. Então era uma loucura pra gente conseguir falar com ela. Eu vou deixar o endereço da Pharmacity que a gente foi lá em Paris aqui embaixo pra vocês. E eu li, eu pesquisei que é a farmácia mais barata de Paris, por isso que ela é tão lotada. Então eu vou deixar de dica pra vocês aqui embaixo o endereço, se você estiver indo pra Paris, se você tiver de alguém que vai e quiser dar de dica pra pessoa ir lá, tá? E tem essa vendedora que fala português, a Elisabeth. Mas o que eu fiz? Eu fui na minha dermatologista. Eu tenho alguns produtos que eu já uso, que ela me recomendou, e que eu compro aqui no Brasil. E aí ela me passou uma lista de produtos que ela falou que seriam equivalentes aos produtos que eu uso aqui, e que lá é mais em conta, e que se eu achasse que eu podia comprar, que iam fazer tão bem pra minha pele quanto os produtos que eu já uso. Então eu fui meio que com uma receita, né, tudo anotadinho, os produtinhos que ela falou que eu podia usar, que não teria problema pro meu tipo de pele. E aí eu pedi ajuda das vendedoras, porque alguns só estavam em francês, outros não, pra eu poder entender o que a minha médica tinha recomendado, o que batia com o que tinha lá. E lá é muito mais barato, gente. Muito, muito, muito mais barato. Eu dei uma pesquisada antes nos produtos pra saber se eu tava pagando bem ou não, pra saber o custo do Brasil, pra comparar com o custo de lá. E eu vou mostrar pra vocês. O primeiro que eu acho mais legal de mostrar pra vocês é esse daqui. Esse daqui, que é o gel de limpeza da La Roche, da linha da Effaclare. Cadê, cadê, Foco? Que é uma linha própria pra pele mista a oleosa. E por aqui, eu cheguei a pesquisar antes de viajar, e um frasquinho desse daqui custa em média de 60 a 70 reais. E lá eu paguei, nesses dois frascos, aqui, eu paguei 10 euros. 10 euros dá aproximadamente 33 reais pelo valor de hoje do euro. 33, 34 reais por aí. Ou seja, um produto aqui é o dobro de dois produtos lá. Porque um aqui é 60, lá eu paguei 34, 35 reais no máximo, por dois produtos. Então é muito mais barato, é infinitamente mais barato. Continuando na linha de tratamento. Tratamento pra pele. Ela me indicou que eu comprasse esse gel de limpeza da Effaclare. E depois do gel de limpeza, que eu aplicasse esse adstringente. Aqui, esse adstringente também da linha da Effaclare. Tudo seguindo essa mesma linha, que é pro meu tipo de pele, tá? Daqui eu paguei 9 euros nele. Por aqui, ele também era nessa média de 60 reais, eu acho que eu dei uma pesquisada. Então, saiu em conta também. Aí o que eu comprei? Eu comprei hidratante pra usar depois do adstringente. E eu comprei da linha da La Roche Effaclare também. Esse aqui veio na caixinha, tá? Esse aqui. Ele é um hidratante facial mesmo. Ah, deixa eu tirar aqui. E esse daqui, ele foi 7 euros, que dá uns 23 reais, por aí. E eu nunca usei, não sei se é bom, mas eu acho que é. Porque é bem pouquinho, então eu acho que ele deve ser bem consistente. Eu comprei de demaquilante. Esse demaquilante aqui, da Bioderma. Famoso maquilante da Bioderma. Da tampinha rosinha, que é o Crialine. Esse aqui, Crialine, Crialine, não sei como vocês falam. Esse daqui eu comprei, ele vem no packzinho com dois. Dois de 500ml. Então vem um litro de produto. E o outro eu dei pra minha cunhada, por isso que eu só tô com um. Porque eu ainda tenho da outra viagem, de dois anos atrás. Então eu ia demorar muito pra usar os dois, então eu dei um pra ela. E esse daqui eu paguei nos dois, no packzinho com dois, eu paguei 10 euros. Que dá também 33, 34, 35 reais, dependendo da cotação do euro. E é muito barato, gente. É muito barato, porque vem muito produto. E essa marca é ótima, é incrível. E eu adoro demaquilante, porque eu tenho pavor em dormir com a pele com maquiagem. Me dá coisas, eu não gosto. Então eu vou usar muito, eu tenho certeza disso. Outros produtinhos que eu comprei. Outro packzinho de dois que eu comprei. E também foi 10 euros. Foi esse daqui da La Roche. Que é a água termal da La Roche. E vem num frasco enorme, 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 enorme. No vídeo de favoritos, o último que eu postei aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Eu falei pra vocês o amor que eu tava pela água termal da Vene, que eu comprei. Eu paguei naquela água termal que eu acho que vem com 150ml, alguma coisa assim. Eu paguei 65 reais. Aqui eu paguei dois por 10 euros. Dois por 35 reais. E são dois de 300ml cada um. Vem tipo o dobro. Então na verdade eu paguei metade do preço de um aqui. De um quarto aqui no Brasil. Porque um vem com 150ml. E tipo, eu tô comprando 600ml por metade do preço de um aqui, bem menor. É muito barato, é muito barato. E na farmácia também eu comprei meu protetor solar da Vichy. Que eu amo, vocês sabem disso. Ele entrou até nos favoritos do ano passado. De tanto que eu amo aquele protetor solar. E lá na loja eu vi o protetor solar com cor. Aí no dia que eu fui na farmacite eu comprei um. Eu falei, ah, eu vou levar pro hotel e vou testar. Ah, se ficar uma cor legal na minha pele, bater certinho, eu volto e compro mais. E aí o resultado foi que eu voltei e comprei mais dois. E aí eu trouxe três protetores solar pra minha casa da Vichy. Eu paguei em cada um 9 euros. Que dá uns 30 reais por aí. E aqui no meu eu pago 60, 65 reais no meu da Vichy. Dá pra comprar dois com o valor de um aqui no Brasil. Então dá vontade de você trazer estoque, gente. Eu não tô aumentando em nada. Porque realmente é barato demais, barato demais. Ainda pra pele, ainda pro rosto. Eu comprei na Sephora, a Sephora, essa máscara que chama Masquelotus. Masquelotus, alguma coisa assim. Não sei porque tá em francês. Não sei como fala. E é uma máscara hidratante e relaxante. Sempre pra deixar a pele mais macia, mais relaxada, mais bonita. E eu não vou ter como mostrar pra vocês. Porque é uma máscara que você tira da embalagem e já tem que aplicar no rosto. Então não tem como mostrar. E eu comprei porque tava bem baratinha. Acho que tava 2,50 euros, alguma coisa assim. E eu comprei pra testar, porque essas coisas nunca são demais, né? Pra embelezar a gente. Então é sempre muito bem linda. Eu comprei uma outra máscara. Essa daqui eu comprei por acaso. Porque também tava muito baratinha. Numa lojinha em Florença. Que tudo era 1 euro. Tudo era 1 euro. E aí eu vi essa máscara que também tava por 1 euro. E aí eu comprei. Porque você pode colocar ela no freezer, na geladeira. E usar ela gelada. E ela é boa pra baixar a olheira. Quando você coloca coisa gelada assim no rosto. É bom pra isso. Na Primark eu comprei essas luvinhas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se aqui já existe. Eu que não vi, não sei. Mas são luvinhas pra fazer esfoliação no rosto. Olha que bonitinha. E foi 1 libra. Eu comprei na... Como chama? Na Primark de Londres. E lá é tudo em libras. Aqui ó. 1 libra. Aqui em cima no pretinho. E quando eu falar em euros. Vocês multipliquem por 3.3, 3.4. Pra saber o valor em reais. Eu faço as contas de cabeça. Mas a regrinha é essa. E quando eu falar em libra. Multiplica por 5. Porque foi o valor que a gente pagou na libra. Foi bem carinha. Então 1 libra saiu 5 reais. Essa duplinha aqui de luvas. Bom. Pra pele foi isso. Pra corpo. Pra pele só que de corpo. Eu comprei creme hidratante. Eu comprei esses dois aqui. Em Londres. Na farmácia que chama Superdrugs. Essas aqui. E aí eles estavam com uma promoção. Eles são cheios dessas promoções lá em Londres. Nessas farmácias. Tipo, você compra um. O outro sai pela metade do preço. Ou compra dois e leva o terceiro. Tem umas coisas assim. E se eu não me engano. Eu tava com uma promoção de comprar um. E o segundo sai com a metade do preço. Não sei. Eu acho que foi 2 libras 1. E aí o outro saiu por um. Aí deu 3 libras os dois. Esse amarelinho é de baunilha. Com cacau. E é muito gostoso. É muito bom. É bem docinho assim, sabe? Mas é uma delícia. E esse outro aqui é de cereja com flor de lótus. E é maravilhoso também. Super suave. É uma delícia. Super gostoso. Esses foram de Londres. Aí eu comprei em Paris. Na farmacite. Esse daqui da Roger Gallet. Esse. E eu adoro as coisas da Roger Gallet. Eu amo. Amo mesmo. Adoro o cheirinho deles. E esse daqui é super diferente. É um creme corporal de gengibre. E eu nunca imaginei na minha vida usar um creme corporal. De gengibre. Mas ele é tão refrescante. Tão cheiroso. Tão gostoso. Que eu trouxe. Ele tem cheiro de gengibre mesmo. Só que misturado com as coisas pra pele. Fica um cheirinho muito, muito, muito bom. Eu gostei demais. E ele foi acho que 10 euros. Da Roger Gallet eu também comprei esse daqui. Que eu amo esse creme. Eu comprei um monte da outra vez que eu fui pra Paris. Também comprei lá na farmacite. E ele é um gel de banho. Eu adoro gel de banho. E lá eles tem muito costume de usar isso. E aqui eu gosto também de colocar na buchinha e usar no corpo todo. E é muito gostoso esse gel. Ele é maravilhoso. E ele foi acho que 9 euros também. Alguma coisa assim. Gel de banho eu também comprei um na Sephora. Que é esse daqui. Que eu também já uso. Eu tinha a linha completa dele de esfoliante, de hidratante, de gel de banho. Vem nessa embalagem rosinha aqui que vocês estão vendo. É tipo uma bisnaguinha. E é de flor de coton. Flor de coton. Não sei como que fala. Como que pronuncia. Mas é uma delícia. Tem um cheirinho super delicado. Super suave. E esse daqui foi muito barato. Acho que eu paguei 2,50 euros na Sephora. Muito barato mesmo. E é ótimo. Eu adoro. De creme hidratante pra corpo foi isso. Agora vamos pra cabelos. E cabelos eu comprei pouquinha coisa. Eu comprei só... Tipo... Muito pouco mesmo. Eu comprei só em Londres. Não comprei em mais nenhum outro lugar. E aí eu comprei um shampoo e um condicionador da John Frieda. Esses daqui. Eu comprei mais por curiosidade pra testar. Porque eu sempre ouvi muita gente falando dessa linha, dessa marca. Eu usei um pouquinho lá na viagem. Mas sinceramente eu não ouvi nada de mais. Eu sempre ouvi falar muito dessa linha da John Frieda. Que é muito boa. É muito isso, muito aquilo. Mas olha. Pra mim tem shampoo nosso aqui. Nacional. Shampoo que eu uso e que eu adoro. E que eu já falei pra vocês. Que dá de 10 a 0 no deles. Eu não vi nenhum resultado maravilhoso. Muito pelo contrário. Achei que o condicionador não condiciona o cabelo. Não deixa ele assim solto, levinho, sabe? E eu comprei na Superdrugs também de Londres. E eu acho que foi... 8 libras? Acho que os dois saíram por 8 libras. Era uma promoção assim. Você comprava um e levava o segundo. Então acho que os dois foram 8 libras. E aí eu também comprei na Superdrugs. O 3 Minute Miracle da Alce. Esse daqui. Era uma delícia. Ele é muito, muito bom. E acho que eu paguei... Foi 8 libras. E você ganhava o terceiro. Então 3 saíram por 40 reais. Um desse aqui é 50 reais. Então saiu bem em conta. Eu gostei muito dessa comprinha aqui. Me deixou bem feliz. Porque eu sei que o produto é ótimo. Eu já uso. E eu gostei bastante. De cabelo foi só isso que eu trouxe. Agora vamos aos perfumes. Perfumes eu comprei dois. Um eu comprei no Free Shop. De Amsterdã pra Paris. E foi esse daqui. Que é o Daisy Cream. Cadê? Da Marc Jacobs. E eu nem abri ele. Eu nem tirei da embalagem. Porque como era a última cidade que a gente ia passar e ia ser Paris. Eu falei, ah, nem vou abrir. Deixa eu abrir em casa. Porque aqui já tá protegidinho. Não corre o risco de quebrar. Mas eu senti o cheirinho lá no Free Shop. Eu amei. Eu fiquei apaixonada. Porque é muito bom. Olha que amor. Ai, muito fofinho. Esse daqui. Ai. É muito cheiroso. Ai, é muito bom esse cheirinho, gente. É muito, 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 muito bom. E é um perfume de 100ml. E tava com uma promoção. Eita. O que foi? E tava com uma promoção que você comprava o perfume e ganhava uma necessaire super bonitinha. E aí veio com essa necessaire aqui da Marc Jacobs também. De brinde. Super fofa. E ela é bem grandona, ó. Dá pra colocar bastante coisa. E... E aí veio com ela. Então eu adorei. Porque o perfume é maravilhoso e é necessário. É uma graça. Então eu gostei bastante. E aí quando eu cheguei no Free Shop de São Paulo, eu não resisti. E comprei um kit, minha gente. Que eu fiquei apaixonada. Tô apaixonada até agora. É esse daqui. Com essa caixa maravilhosa. Olha essa caixa, gente. Olha isso. É muito linda. É muito, muito, muito linda. É da Victoria's Secrets. E é essa caixa preta maravilhosa. E aqui vem escrito Victoria's Secrets. Em douradinho. E embaixo tem essa faixa aqui. E ela é uma caixa imitando um porta-joias. Olha que coisa mais linda. Você abre assim... Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Você abre assim... E aí tem o perfume. Tem um aromatizador de ambientes aqui. Tem uma vela aqui. E tem uma máscara de norminha, gente. Muito diva, muito linda, muito maravilhosa. Deixa eu tirar um por um pra mostrar pra vocês. Olha isso. Olha que riqueza. Olha que maravilhoso. É muito lindo esse frasco. E o cheiro é muito bom. É muito gostoso. É um docinho assim. Mas é um docinho bem suave, bem delicado. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E vem com esse borrifador. Ai, tem que destravar aqui. Assim. Ó, olha isso. Ai, o cheiro é muito bom. É muito bom. E o vidro é muito amor. É pra você deixar assim de enfeite na penteadeira. E se brincar, você nem usa. Pra ele durar a vida inteira. De tão bom que ele era. É uma brincadeira. Tem que usar assim. E aí vem com um aromatizador de ambientes do mesmo aroma. Esse aqui, ó. Vem nesse frasquinho. Aqui. Esse daqui. Que tem o mesmo cheirinho e é muito gostoso. Muito bom. E eu já dei uma borrifada nele aqui em casa. O cheirinho fica um bom tempo, sabe? É muito gostoso mesmo. E dura bastante. E aí aqui na parte de cima vem com uma vela. Deixa eu tirar aqui, ó. Vem com uma velinha assim, olha. Nesse... É tipo um suportezinho preto, ó. Esse aqui. E vem com a velinha. E vem com uma máscara. De dormir. Escrita... Good night. E aí você amarra aqui atrás e fica linda e diva. Relaxando a sua cutis. Ai, gente. É muito linda. Muito linda. Eu amei. Ela é toda setinha assim, super bonita. Amei, amei, amei esse kit. Eu não resisti. Comprei. E aí a caixa fica desse jeitinho. E uma aqui pra você colocar suas pulseiras. E os seus colares. E tudo que você tem direito. Não é uma coisa muito linda, muito diva. E aí você coloca ela em cima da sua penteadeira. Ela tem até os pezinhos aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver porque é tudo preto, ó. Mas ela tem os pezinhos aqui, ó. Tá vendo? Pra meio que deixar com uma certa altura. E aí fica uma bela... Um belo porta joias na sua penteadeira. E... Eu não falei o valor do outro perfume. O perfume da Marc Jacobs foi 73 euros. E esse kitzão aqui foi 86 dólares. Tudo bem que o dólar tá um pouquinho alto. Mas eu achei um valor super legal pra um kit desse porte. Um kit super completo, sabe? Super lindo. E de perfume foi isso. Bom, de maquiagem. Eu fiquei encantada pelas maquiagens da Kiko. Que é uma marca lá da Itália. Uma marca italiana. Kiko Milano. E... É uma qualidade, assim, incrível. Muito, 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 muito boa. E eu me controlei muito porque eu fui na Kiko logo no começo da viagem. Então a gente ainda ia passar por vários lugares. Eu fiquei com medo de sair comprando tudo e de repente achar coisa mais barata no meio do caminho. Mas eu me arrependi porque eu não achei nada mais barato do que a Kiko. Mas eu comprei até aqui bastante coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei uma paletinha da Kiko. Essa daqui. E eu já fui usando ela na viagem. Acho que dá pra perceber que ela tá bem sujinha, né? E aí você compra a paletinha. Tem pra você comprar a paletinha pra você colocar duas sombras. 4, 6, 16 e 32, se eu não me engano. Eu comprei a paletinha pra você colocar quatro sombras. E aí você vai comprando as sombras na cor que você quer. Ó, você tira aqui. E aí você vai montando a paletinha de acordo com o seu gosto. Com as cores que você gosta. E aí eu comprei essas quatro cores. Que foi um tom de dourado. Um tom de marrom, um tom de grafite e um tom de prata bem clarinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha isso. Olha isso. É muito pigmentada, muito bonita. E fixa super bem assim no olho. Tem uma durabilidade incrível. Olha, deixa eu passar aqui no normal pra vocês verem. Olha só. E eu me arrependi muito de não ter montado mais outra paleta. Porque tinham cores incríveis, sabe? Eles fazem assim um degradê que você fica maluca. Dá vontade de você pegar todas as cores. É que eu me controlei muito. Mas é um preço super legal. Pra vocês terem ideia. Cada sombrinha dessa foi 2,20 euros. E o estojinho eu acho que foi 2,50. Então se você somar tudo, deve ter dado uns 30 reais essa paletinha. Eu amei porque ela sai super baratinha e ela tem uma qualidade ótima. Muito, muito, muito boa mesmo. Na Kiko ainda eu comprei máscara de cílios. Essa daqui. Que eu também usei super na viagem. Essa. Acho que foi 2,50 euros. Alguma coisa assim. Só que ela tava na promoção por 2,50. Porque o valor normal dela, se não me engano, era 7 euros, 8 euros. Alguma coisa assim. Eu comprei também o delineador em caneta. Esse daqui, ó. Também da Kiko. E que é maravilhoso. Tem uma pontinha maravilhosa, super fininha. E tem uma pigmentação muito boa. Ó, essa daqui que eu acabei de fazer. E ele foi, acho que 5 euros. Alguma coisa assim. Comprei também lápis de boca. Pra fazer contorno. Porque eu não tenho nenhum lápis de boca. E aí eu comprei na viagem. Eu comprei um em tom de rosa. Esse rosa aqui. E um em tom de vermelho. Esse vermelho aqui. E cada um foi 1,50 euros. Comprei na Kiko também. É... batom. Eu comprei um batom deles pra experimentar. Ah, aqui a embalagem. Olha, super chique a embalagem. E você aperta assim, ó. Pra baixo. Aqui. E aí sai o batom. Eu comprei esse batom aqui dessa cor, ó. Esse batom aqui. Que tem uma cor linda. Olha. É um pink assim, bem... Bem delicado. Mas bem marcante, sabe? E eu gostei bastante do acabamento desse batom. Apesar dele não ser mate. Ele fixa super bem na boca. Dura bastante. E esse batom aqui, ele foi... 5 euros. Acho que foi isso. 5 euros. Bem baratinho também. E na Kiko foi isso que eu comprei. Não teve nada além disso. Agora, ainda na Itália, eu comprei um batom... Deixa eu passar aqui na minha mão pra mostrar pra vocês. Um batom da marca Bella Odi. Que é uma marca italiana. Que é essa embalagenzinha aqui. E é nesse tom de rosa. Paca. Bella Odi. E é esse tom de rosa aqui. Maravilhoso. Super pink. Super lindo. Que eu amo esse tom de batom. E ele é um batom de efeito aveludado. Ele não é totalmente mate. Mas ele fica bem sequinho na boca. Ele transfere um pouco. Mas não tanto quanto um batom cremoso normal. Ele foi, se eu não me engano, acho que 6 euros. Alguma coisa assim. Foi bem baratinho também. Gostei bastante. E na Itália foi isso que eu comprei. Ah não. Teve mais uma coisa que eu comprei. Duas coisas que eu comprei. Naquela lojinha de Florença que eu falei pra vocês. Da máscara de... Pra você usar gelada no rosto. É... Que é tudo por 1 euro. E aí eu encontrei essas esponjinhas aqui. Que são pra aplicar corretivo. Aplicar base no rosto. E foi 1 euro. Vem com 6. Eu achei bem baratinha. Aí eu comprei um joguinho pra mim. Eu comprei também um Curvex. Que eu tava precisando. E também tava por 1 euro. Eu achei bem baratinho. E aí eu também comprei. E agora sim. Na Itália foi isso que eu comprei. Não teve mais nada. Agora as comprinhas de Londres. Que foram comprinhas de farmácia na Superdrugs. E foi tudo bem baratinho. É... Eu comprei da Maybelline. A Maybelline lá é muito barata. Eu fiquei espantada. Porque por aqui... Ela é barata. Mas é um pouquinho mais cara do que... É... As marcas assim mais comuns. Que nem a Vult. A Dylos. Eu comprei essa base aqui. Passando aqui. Que é super parecida com uma que eu tinha da Maybelline. Que eu amava. E ela acabou. E eu não encontro mais pra comprar em lugar nenhum aqui no Brasil. Então quando eu vi eu comprei. E eu paguei 6 libras. Que dá aproximadamente... Ah! 30 reais. Mais ou menos isso. É... Ainda na Superdrugs. Eu comprei... Carmex. Hidratante labial. Porque ela tava muito frio. Aproveitei e já fiz um estoque pra trazer aqui pra casa. Aí eu comprei 4 Carmex. E cada um acho que foi 1,50. Cents. Alguma coisa assim. Eu comprei um rímel. Da Rímel. Na verdade uma máscara de cílios da Rímel. Porque eu sei que é a máscara de cílios e não rímel. E aí eu comprei da marca Rímel. Porque eu ainda não conhecia. Nunca tinha usado. E eu comprei duas dessas aqui. E aí tinha essas promoções. Tipo comprar uma. A outra saia pela metade do preço. E as duas juntas saíram por 8 libras. Vezes 5. Dá 40 reais. Então eu achei um valor legal. Preço de média mesmo de máscara de cílios. E aí na farmácia de Londres foi isso. Não teve mais nada. Foram essas comprinhas de maquiagem. Eu fui bem controlada com maquiagem. Não comprei muita coisa. E em Londres foi isso. Acabaram as comprinhas de maquiagem de Londres. E em Paris eu comprei uma coisa que eu queria muito, gente. Eu queria muito, muito, muito mesmo. Eu já fui com a ideia de comprar. Que é a minha Naked 1. Essa daqui. Porque eu já tenho a Naked 3 e a Naked 2. Isso bem que eu tô super atrasada. E a Naked 1 eu não tinha. Mas aí eu comprei pra completar a coleção. Precisando, precisando, eu não tava. Mas como eu tinha a Naked 3 e a Naked 2. Eu queria porque eu queria a Naked 1. Pra ter a coleção bonitinha, sabe? Eu comparei pro meu marido. Que é mais ou menos na Copa. Quando eles querem completar o álbum de figurinha da Copa. Falei que eu ia completar a minha coleção de Naked. Então, aí eu comprei. Essa daqui, olha. Acho que todo mundo já deve ter visto. Que vem com a embalagem aveludada. Toda marroma e dourada. E aí, aqui dentro tem as sombras. O espelhinho. E o pincelzinho. E eu fiquei muito feliz. Eu completei a minha coleção. Muito, muito, muito mesmo. Porque as Naked são ótimas. Elas têm uma qualidade muito boa. E agora tem as 3. Que feliz, que feliz. De verdade. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas de maquiagem. De produtinhos de beleza. De cabelo. De cosméticos. Enfim. De todas essas coisas aí que nós mulheres adoramos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado das comprinhas. Eu tentei ser bem rapidinho. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas acho que não vai ter jeito. Acho que ele vai ficar um pouquinho comprido mesmo, tá? E é isso. Agora eu vou gravar os outros vídeos de comprinhas. De roupas e de acessórios. Não deixem de conferir aqui no canal, tá bom? Fiquem ligadinhas para acompanhar todas as novidades. E é isso. Se vocês gostaram. Não esqueçam de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal. Para continuar recebendo todas as novidades sempre em primeira mão. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.